Olá, está entrando no ar a segunda edição do DM Notícia. A cantora Katy Perry foi nomeada Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância e vai ajudar no combate à violência contra a criança e no auxílio às vítimas de catástrofes naturais. A cantora americana Katy Perry, de 29 anos, foi nomeada em Nova Iorque a Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A estrela da música pop vai se concentrar no combate à violência contra a criança e também deve colaborar no apoio às vítimas de catástrofes naturais. Eu realmente acredito no Unicef. Realmente, isto é muito importante para que possamos olhar mais para as crianças. Elas são inocentes. Elas merecem nossa inocência. A alegria delas é pura e deve ser mantida. Katy Perry é atualmente a artista com o maior número de seguidores nas redes sociais, algo em torno de 48 milhões de pessoas. A cantora entrou em contato com o Unicef no ano passado, após uma viagem a Madagascar. Em 2014, ela pretende viajar ao Haiti, Peru e Filipinas. Na madrugada desta quarta-feira, dois bebês foram encontrados abandonados em um barraco da favela do Cigano, em Santo André, no ABC. De acordo com a Polícia Militar, uma das crianças aparentava ter apenas seis meses e a outra um ano e meio de idade. O caso foi registrado no segundo distrito policial de Santo André, que tenta localizar a família das crianças. O tio do jovem dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-ho, foi destituído do posto de vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional do país. Jang Song Taek chegou a ser considerado o segundo mais influente do regime norte-coreano. Dois colaboradores dele ainda teriam sido executados. Um deputado da Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que o tio do jovem dirigente Kim Jong-un foi destituído do cargo que ocupava nas Forças Armadas. Jang Song Taek, de 67 anos, teve de deixar o posto de vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional, órgão mais importante na tomada de decisões no país, por atividades consideradas antipartido, segundo uma outra fonte oficial. Dois colaboradores dele ainda teriam sido executados em público este mês. Jang Song Taek foi durante décadas um dos dirigentes de maior influência da dinastia Kim. Considerado por muitos especialistas o número dois do regime, ele era apontado como o conselheiro de Jong-un, que em 2011 assumiu, aos cerca de 30 anos, o comando da nação mais fechada do mundo. A gerente de uma loja de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi presa na terça-feira, suspeita de encomendar o assassinato do proprietário do estabelecimento, Vanderlei Ferreira Goulart. O crime aconteceu em fevereiro de 2011 e, segundo a Força Nacional de Segurança, que investigou o caso, a mulher confessou ter pagado R$ 2 mil para um dos executores do homicídio. Essa edição do DM Notícias fica por aqui. Em breve voltaremos com novas informações.